E aí galera do canal, eu acabei de construir uma casa, uma casa muito louca, aqui dizem que vive a Momo, uma Momo ali ó, eu acabei de achar ela, peraí, vamos fazer pra cá Estou na garagem de uma casa que eu acabei de achar, você é a Momo? É a Momo? Me responda, acho que ela não é a Momo, ela é muito estranha, é a Momo, ela que me mordei viu, o Momo vamos subir aqui mano, eu quero descobrir mais sobre essa casa Tem alguém ali Caraca, tem alguém na minha casa Mano, vai ser difícil ficar 24 horas na minha casa Ainda mais, são as 3 da manhã, olha como o céu tá escuro Meu Deus, eu não sei o que fazer não, deixa eu fechar a porta pra ninguém me ver que eu tô na minha casa Mano, eu não sei o que fazer Ai Não quero abrir meu laptop Ai, tem que usar meus poderes Ai Bora mexer agora, peraí que eu não tô enxergando nada Vamos escrever agora Enter Eu sabia Foi ele que me capturou Foi O Yudi Do Bundo de Componia Como eu vim parar aqui O espelho A Maria Sangrenta vai me mamar Ai Eu tenho pelo menos uma arma agora Para combater os homens que me capturaram E me levaram pra minha casa O que que eu faço agora? Eu não sei o que fazer Tem um quarto pequeno ali, bora ver o que tem nele Rede Eu não sabia que tinha um banheiro aqui em casa Cês viram? Eu vou te mamar Eu não sei o que tem que ter 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 que Continua.